E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui em Praça da Liberdade em Petrópolis. Primeira vez aqui em Petrópolis. Estava chovendo muito essa semana, mas finalmente tem um dia sem chuva e eu queria conhecer essa cidade um pouco. Eu vou andar pela cidade conhecer algumas coisas. Tem museu, tem tem restaurante, tem lojinha, barzinho, tem bohemia, cervejaria. Então, eu vou curtir meus últimos dias aqui no Brasil, essa viagem, porque eu vou voltar para os Estados Unidos. Então, se quiser vem acompanhar essa viagem comigo, me seguem lá no Instagram também, eu vou postar mais coisas lá, arroba Chris Gringo. Então, vamos lá gente, Petrópolis, Rio de Janeiro. Gente, olha que lindo esse parque, né? Incrível, né? Incrível. Todas as vezes conhecendo cidades novas, lugares novos no Brasil, eu fico impressionado, chocado, que tem tanta beleza, tanta beleza fora do Rio de Janeiro próprio, da cidade própria e São Paulo. Tem muita coisa para conhecer. Quase sem limites para mim. Eu tenho muito, muito sonhos, muitos sonhos para realizar aqui no Brasil ainda. Muita coisa para conhecer. Mas você já conhece Petrópolis? Eu acho bem legal. Eu tô vendo, tipo, coisas de Alemanha, por exemplo, arquitetura diferente, casa diferente, prédio, prédio, com um estilo um pouco diferente que a cidade do Rio. É legal. Eu vim muito fondu, fondu, como você fala em português, fondu. É coisa, é coisa boa, é coisa boa. Comida boa, cerveja boa, vida boa aqui em Petrópolis. Isso é a vida, gente. Eu super recomendo Petrópolis. Se você tiver dicas para mim, por favor, manda nos comentários para mim, fala comigo. Eu quero conhecer mais dessa cidade. Eu acho que dois dias não é o suficiente para conhecer tudo, né? Porque tem parques e tem parques nacionais, por exemplo, fora da cidade também para conhecer. muito cachoeira, muito cachoeira. Mas acho que não dá para conhecer cachoeira hoje, infelizmente. Olha, gente, graças a Deus, essa vida. Galera, agora eu tô conhecendo o jardim do Museu Imperial aqui em Petrópolis. Olha atrás de mim, tem muito, muito árvore, né? Tem muita coisa verde. É um jardim e também, tipo, quase uma floresta. Infelizmente, o museu não dá para entrar com cartão de crédito. Nem PIX. Tem que ser dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu tô faltando dinheiro. É o ano 2022. Eu não tenho dinheiro comigo. Desculpa. Desculpa, em Petrópolis. Fala, galera. Eu tô aqui em frente dessa igreja famosa em Petrópolis, chamada Catedral São Pedro de Alcântara. Olha isso. É bem bacana. Algumas pessoas daqui chamam essa igreja de Canela do Rio. Canela do Rio. É muito, muito legal. Então, eu vou conhecer mais aqui. Eu vou te mostrar tudo. Mas essa cidade, eu acho bem legal. Mas eu tô com frio. Eu tô com frio. Gente, eu estou aqui dentro dessa igreja. É maravilhosa. É muito, muito bonita. É só olhar essa beleza. Eu gosto bastante igrejas assim, igrejas católicas. E no Brasil tem várias igrejas bonitas, lindas. Eu gosto bastante. Stain glass, vidra atrás. É espectacular. 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 Muito especial. Eu me sinto em paz. Tem barulho agora. Tá em obra. Mas é muito legal. É muito legal. Petrópolis. Se você for, vai conhecer Petrópolis. Tem que conhecer essa igreja. Igreja, Catedral São Pedro. É maravilhoso. Gente, isso é muito legal. Esse cara aqui no quiosque. Ele vende dinheiro, nota antiga. Tem cruzeiros. Eu confesso, eu nunca ouvi falar sobre cruzeiros. Olha, tem 500. Olha, 500. Tem 20. Tem, nossa, 5 mil cruzeiros. Eu não sei como funciona isso. Mas eu achei muito legal. Gente, ele tem muita nota antiga. É muito legal. Eu tô aprendendo muito. Eu nem sabia sobre cruzeiros. Olha. Esse é o outro. Esse aqui é o real. Um real. Um real? Qual ano? Qual época? 94. 1994. 1994. Aqui vem o ano dela. Nossa. Que legal. Que legal. Descobriu o Brasil. Petrópolis Cabral. Opa. Mil? Isso é mil cruzeiros? Mil cruzeiros. Mil cruzeiros. Mil. É de mil novecentos e quarenta e nove. Isso é igual a quantos reais mais ou menos? Não dá pra calcular que passado não dá. Ah, ok. Não dá. Porque inflação. É, inflação. Ok. Isso é muito legal. Aham. Esse aqui é o pai de Dom Pedro. O pai do Dom Pedro? Qual é o nome dela? Dom João VI. Ah, a princesa Isabel. A vaca d'água. Aham. 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 Muito legal. E Dom Pedro II aqui. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Que história. Tem muita coisa histórica. Muito muito. Muito obrigado. Agora eu tô na cervejaria Bohemia em Petrópolis. E essa cervejaria é a primeira cervejaria do Brasil. Que legal. E uma curiosidade pra vocês. Essa cervejaria foi criada no ano mil e oitocentos cinquenta três. Eu acho que eu falei isso certo. Então, é muito, muito antigo. É muita história. E eu preciso tomar uma aqui nessa cervejaria. Esse é o Pilsner, né? Pilsner. 500 ml. É grande. Mas... Ah. É cerveja boa. É cerveja boa. Eu vou cuidar pelo meu corpo depois. Mas agora eu vou tomar essa cerveja. Eu acho muito bom, sério. Muito sabor. Aham. Infelizmente tá fazendo muito frio. E eu tô sem casaco. Aham. Tadinho, né? Tadinho. Mas eu vou aproveitar essa cerveja. Eu já pedi hambúrguer. Comida de verdade. Não é. Mas tô gostando muito. Gente, também eu pedi hambúrguer aqui. Com anais fritos. Anais de cebola. Olha isso. Aham. Muito bom. Hum. 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 Que delícia. Eu amo hambúrguer. Eu sei que não é comida de verdade. Mas... Hum. Eu tô de férias. Eu tô de viagem. Eu tô viajando. Hum. Muito, muito bom. Com molho barbecue. Obrigado. Hum. Graças a Deus. Eu amo comida. Eu amo comer. Hum. 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 Bem crocante também. Eu recomendo hambúrguer aqui. Boêmia. Cerveja. Melhor. Hum. Gente, agora atrás de mim é o Palácio Quintanjinha. Eu vou conhecer esse palácio. Gente, eu achei esse palácio, né? Muito, muito lindo. É muito legal. É grande. Muito, muito grande. Aqui em Petrópolis. Perto da rodoviária. Eu vou embora daqui um pouco também. Eu vou conhecer esse palácio. Pra ver o que tem dentro. E talvez eu vou para a xarrasqueria do lado. Porque eu amo xarrasco. Então, vem comigo. Eu vou te mostrar esse palácio. Gente, eu achei esse prédio muito, esse palácio, né? Muito, muito lindo. É muito legal. Eu descobri que esse palácio era um cassino. Mas agora, hoje em dia, né? Cassino é proibido no Brasil. É proibido apostar. Gambling. É proibido. Mas é grande esse palácio. Tem muita coisa. Tem teatro ali. Eu vou te mostrar. E, nossa, tem muita coisa legal aqui. É grande. É grande. Eu tô tentando imaginar como seria esse palácio na época, né? Na época com muita gente aqui. Deve ser legal, né? Esse aqui é o teatro do palácio. É muito legal. Tem capacidade pra mil e cento pessoas. É muito, muito pessoas. E eu descobri também que esse teatro foi renovado em 2008, né? Então, deve ser muito legal pra ver música clássica, né? Orquestra. Nossa. É meu sonho agora. Eu quero voltar pra ver música ao vivo aqui. Um show. Agora eu tô em frente dessa lagoa. A lagoa fica em frente do palácio de Quintadinha. Palácio Quintadinha. E tem o farol ali. E nessa lagoa, uma curiosidade, nessa lagoa basicamente tem uma forma do mapa do Brasil, né? E o farol, o farol lá, basicamente fica em Pará. Onde Pará fica. O estado do Pará. Eu acho muito legal isso. E, gente, eu gostei bastante de Patrópolis. É uma cidade imperial, cidade lindo. Gostei bastante. Eu super recomendo pra vocês. Não sei se vocês já sabiam, mas, infelizmente, dois meses atrás, mais ou menos, tava muito chuva. Chuva horrorosa. E agora, eles precisam de mais turismo. E, you know, eu recomendo pra vocês. Então, vem pra cá. Gasta sua grana. Se diverte. Porque eu me diverti bastante. Eu acho as pessoas bem simpáticas. E barzinhos legais. Tem muita coisa pra fazer aqui em Patrópolis. Então, eu gostei bastante. Agora eu vou ficar mais uma semana no Brasil. Mais ou menos. E eu vou voltar pra casa. Só pra um tempinho, pra passar tempo com minha família. E eu tô com saudades deles. Enfim, é isso, gente. Abraços de coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixem seus comentários, suas curtidas, likes e se inscrevam no canal, se possível, por favor. Até mais, gente. Tchau, gente.